o Leandro do interior de Rondônia só o chicão boa noite Leandro de Rondônia Leandro bom você tá falando aí da CB300F da Honda que veio capada cheio de modificações né adaptações para venda brasileira isso eu acho mais downgrades do que adaptações do que melhorias né vamos supor que nós temos a MT-03 muito próximo do valor da CB300F não seria mais interessante a Yamaha atualizar a FZ25 colocando um painel melhor LED melhor e algumas outras informações ali para melhorar o produto e colocar um sistema variável de válvula na MT-03 para essas duas motos da Yamaha lutarem contra a CB300F da Honda a Yamaha phaser 250 competiria no valor abaixo do mercado do mercado no caso proposto pela CB300F produto legal interessante e a MT-03 competiria não só no valor próximo mas mas também na ficha técnica superior mais premium do que a CB300F você não acha que daria uma briga de facão boa abraço Chico boa noite sucesso obrigado Lindão excelente é suas sugestões suas suas sugestões elas são excelentes eu acho que o mais viável disso que você falou viável economicamente para Yamaha e que dá para se colocar em prática seria colocar avanços tecnológicos na de painel que mais uma suspensão invertida na CB205 na FZ25 colocar um painel melhor mais completo colocar uma suspensão invertida na FZ25 tirar mais peso colocar tipo uma balança em alumínio roda não rodas não que as rodas estão legais mas colocar um talvez um quadro tipo diferente aí já vai mexer muito no custo né mas sim essas ideias que você teve da FZ25 são muito boas mas o que você fala assim de colocar comando variável de válvula na MT-03 e aí novamente eu não acredito que isso aconteça eu com que eu vejo a MT-03 é uma moto é um projeto global não é um projeto brasileiro é um projeto que vem lá da Europa pra gente e lá não tem lá ninguém sente falta dessas coisas não tem comando variável de válvula na MT-03 e a loucura é porque tem comando variável na MT-15 tem na NMAX tem loucura mas enfim a Yamaha eu não entendo ela poderia ter colocado um comando variável de válvula na MT-03 mas não sei porque que eles fizeram isso então não sei mesmo umas coisas meio louca que não dá pra entender ah mas é custo tá mas por que que uma moto mais barata essa tem e a MT-03 não tem eu não sei porque é moto desenvolvida pelo demônio mesmo os cara tava um chapado lá tomando saque na hora da depois do desenvolvimento na hora do desenvolvimento e o demônio tava lá batendo papo com os nipônicos lá tomando saque e não vejo possibilidade da Yamaha Brasil chegar e fazer uma intervenção dessa porque não é projeto da Yamaha Brasil a FZ-25 sim é um projeto que a Yamaha Brasil tem participação e tal mas a MT-03 fazer comando de válvula a não sei que isso venha de lá de fora aí beleza aí show de bola mas eu não vejo isso pra competir com a CB-300 você entende a CB-300 é um produto aqui do Brasil que tá lá na Índia também não tem nada a ver com a Europa a MT-03 é um produto que tá lá na Europa vem pra cá Brasil você entende então não vai gerar o impacto da Yamaha fazer uma modificação para poder atender o mercado brasileiro da MT-03 mas na FZ-25 sim então eu entendo que é uma coisa que vocês inscritos têm falado muito e que eu concordo a Yamaha ela precisa incrementar mais a FZ-25 para poder deixá-la mais competitiva dá pra fazer como? suspensão invertida sim, balança em alumínio sim aí vai tirando peso né? melhora a relação peso-potência com esses 21 cavalos colocar um painel mais completo, quem sabe uma embreagem deslizante assistida controle de tração, então todas essas coisas vão incrementar a moto e vão deixá-la mais interessante então isso aí sim eu acho mais viável e essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube, pessoal muito obrigado, o nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda e se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro muito obrigado